Aaaaaaah! 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 Brasília Relímpios TV! Aaaaaaah! Qual conferência você vai? Todos que você for. Vou ganhar de você em todos. Ah, tá. O cara tá viajando. E aí, como é que você tá? Pô, tô bem, mano. Confiante. Confiante? Confiante. No último intervalo do grande campeão do grande campeão Felipe Grande! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Rapaz... E dia 13 de agosto, que é o dia que você vai estar em Goiânia, vai ter aqui o SPPF da Projeto da Growth Z. Você vai ter que estar aqui? Eu vou ter que estar aqui. Eu não vou poder ir lá com você. Caralho! A não ser que você faça umas ligações e manipule um jato particular pra mim. Opa! Daqui em Goiânia, dá pra gente trabalhar um jato aí. Um jato branco. Liga pro teu... Liga pro nosso... Um jato branco a gente consegue. Só pra mim? E quando você vai dividir com ninguém? Não. O bagulho vai ser uma jatada branca. A garinha dele. Carinha dele! .... P***! P***! Música Conta um pouco melhor Porque a gente tava conversando aqui antes de começar A sua avó que você tá falando 105 anos, morreu, faleceu com 105 anos Tomando deca A sua mãe toma Como é que você vê? Minha sogra toma Minha sogra, minha mãe e minha avó Falava que era vitamina D Porque porra, minha mãe é asmática Idosa, menopausada Sarcopênica Vai fazer uma atividade física Pra manter massa óssea Falta de ar Falei, peraí, irmão Vamos acabar com essa porra Vamos fazer deca na velha Então, vamos lá Comecei a fazer Tolerou bem a atividade física Se recuperava melhor Começou a ganhar massa muscular Preservar massa muscular Massa óssea Vocês podem ver Resultado tá dando, né? Quando eu vivi essa fase Porra, era muito ruim de grana, velho Porque se eu tivesse assim Pô, vamos no cinema A semana não ia ter frango Eu vivi essa fase Eu vivi, tipo, situações assim Cara, todo mundo é adulto aqui Todo mundo que tá vendo também Pô, vamos num hotel, cara Tava ali com 18 anos Sacou? E levar cup noodles na mochila Eu fiz isso Chegar e ligar Pô, traz um copo de água quente aí A mulher deve pensar O que? Essa cama é conquista Vai botar água quente na mulher toda, né? Vai fazer um empanado Sei lá O que? Vai cozinhar Gente, eu vou competir contra o Júlio Quero saber, pra quem você tá torcendo? Que filha da... O que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz Tenha calma Júlio O músico falou que tá torcendo pra mim Mentira Ele segue Tá caminha que eu não ensaio E aí? Não, eu não vou... Mas ele votou neutro Ele conheceu primeiro, né? É verdade Eu conheci o Júlio primeiro Não, eu tô sem torcida Sabe por quê? O Kaique disse que tá torcendo pro Júlio Porque o Júlio puxa os treinos dele O Ramon meteu o pé também Falou assim Meu irmão falou, não, eu tô neutro em isso aí Vou torcer pros dois Hã? Graças a Deus eu tenho o Carlão Ele tem o Carlão O Capão O Campo Limpo O Grajão inteiro E o Barreta Só Qualquer coisa Você olha pro céu E chama Me ajuda Meu Deus Que é um salão pra você Tá afim de comer uma coisa gostosa Mas sem sair do fogo? Calma, calma Que não é isso que você tá pensando Mas Tô falando das barrinhas de proteína da Bold Que além de se encaixar muito bem na sua dieta Tem um sabor maravilhoso Corre lá no site da Bold E adquira já a sua E detalhe Utilizando o cupom aqui do canal Você ainda ganha um super desconto Então corre lá Primeiro link da descrição Quando me pergunta o seu Tô perto do Chape dos Sonhos Tamo longe pra caralho É igual quando você chega na academia Tadinho Nada conta Mas você vê o menino com a regata fininha Mas tá sem o shape, né? Pô, tá em cima da clavícula Peraí, meu irmão Eu particularmente ia com a camiseta normal Não iria com a regatinha fininha, entendeu? Ia esperar o peitoral vir O shape vir Ficar ali sambando ali, né? A clavícula Então eu lembro Aquelas calças balão, né? Que tinha Se o cara senta Não tem coxa Fica só a ponta do joelho Pode crer, meu irmão Lembra? Os caras usavam a calça balão em pé Em pé, né? Parece até que tem um Parece um cabo de vaso A calça balão com a camisa morcego Com o joelho apontando a camisa morcego E a regata em cima da clavícula Pô, que eu dou essa boneteira aqui, ó Porra, se chover Faz uma poça aqui O senhor está preparado? Aquei Tá sabendo o que a gente vai fazer agora não, pai? Caraca Agora é a hora da verdade, cavalo Do quê, mano? Então eu fiz uma avaliação no cavalo Quatro meses atrás E vi quanto que ele está De percentual de gordura Quanto que ele está De medida de abdômen De medida de cintura De braço Quanto que ele tem de gordura Perder Quanto que ele tinha de massa magra Então hoje o que a gente vai fazer? A panturrilha do cavalo Eu não aguento mais Vai contra números Não há argumentos Será que eu vou vencer na vida? Por que você matou A carinha dele Você estava com exatamente Trinta e seis centímetros de panturrilha Tanto a direita quanto a esquerda Tá? Agora A esquerda está com Trinta e seis centímetros A mesma merda Mas a direita, cavalo Por quê, velho? Que bosta Diminuiu, pai Que porra, não, pai É trinta e cinco e meio Por quê? Para de zoar Minha vida é uma merda Aperta o olho Aperta 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 o olho 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 Puxa